Esse vídeo eu tô fazendo em parceria com o Duque. A gente tinha uma história mais ou menos com o mesmo tema pra contar. Então depois passa lá no canal dele pra assistir a história que ele contou. O link tá aí na descrição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem irmão ou irmã? Se sim, vocês são daqueles irmãos que se amam ou daqueles que brigam o dia todo? Eu e meu irmão nos damos super bem. Só que não foi assim a vida toda. Muito pelo contrário. A gente já brigou bastante até. Inclusive tem umas brigas nossas que dá pra fazer um vídeo contando. Então já deixo aqui a sugestão. Vocês querem que eu conte das brigas que eu já tive com meu irmão? Comenta aí. Porque nesse vídeo eu quero contar de algo específico que meu irmão fazia quando eu era muito pequeno. Então é claro assim que eu não lembro bem dessas coisas. O que eu sei é o que toda minha família já me contou sobre isso. Aí você deve tá pensando. Então fala, Kili, o que seu irmão fazia? Então, ele simplesmente tentava me matar. Mas relaxa, ele só é 3 anos mais velho que eu. Então meio que na época ele também era bem pequeno e não sabia direito o que que tava fazendo. Eu acho. Eu sei que quando eu nasci, minha mãe tinha que me dar muita atenção. Normal. Só que meu irmão ficava com ciúmes da minha mãe tá dando mais atenção pra mim. Minha mãe só dá atenção pra ele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele chegava perto do meu berço e ficava tacando coisas pra cima pra tentar me acertar. Só que como ele era pequeno, ele não tinha força suficiente pra levantar coisas pesadas que caso me acertassem, me mataria mesmo. Então ele provavelmente ficava jogando brinquedos que tava ali por perto. Ainda bem, né? Imagina se ele tivesse conseguido jogar algo realmente pesado e tivesse me acertado. Acho que eu não estaria aqui hoje pra contar essa história. Mas sim, meu irmão tentava me matar quando eu nasci. Dá like aí no vídeo, senão vou jogar brinquedos em vocês também. E você, já fez algo estranho assim quando você era um bebê? Ah, e passa agora lá no canal do Duque pra ver a história dele. E conta embaixo também a sua história. E aproveita pra mandar esse vídeo pra todo mundo que você conhece. O YouTube não tá mostrando direito o vídeo para pessoas novas. Então eu preciso da ajuda de vocês pra gente chegar em 300 mil inscritos. Conto com vocês e até o próximo vídeo.